inteiro vai ver, vai acompanhar direto aqui de João Pessoa. O eclipse. Vocês vão ver como é que vai ser. Vocês vão observar esse eclipse sem a proteção adequada pode trazer prejuízo pra sua vista. Mas vamos ver aqui a matéria? Vamos ver aqui. Thaís, Thaís, a Aureliana ao vivo, Thaís. Thaís, já tá se preparando, né? Pra ver, né, Thaís? Já está lá, hein? Preste atenção. Vamos lá. Cidade em ação. Oi, Samuca, pois é. Daqui a pouquinho, a partir das três horas e quarenta e seis minutos, já começa esse fenômeno, né? A gente sabe que nesse período de sol forte, esse horário vai tá realmente o sol bem no seu pico, bem iluminado e aí, claro, todo mundo vai querer ver. E a gente sabe que no comércio, as pessoas tiveram uma dificuldade de encontrar essa proteção adequada pra adquirir, principalmente nesses últimos dias, devido a intensa procura e demanda. E aí, como é que a gente faz agora pra conseguir ver, né, esse eclipse anelar-solar tão importante e tão difícil de acontecer? Porque segundo a NASA, só agora em dois mil e quarenta e seis, olha só, vai tá um pouco distante. Por isso a gente veio conversar com a oftalmologista Camila Queiroz pra tirar essas dúvidas pra gente. Muito obrigada pela tua participação e aí, será que a gente vai poder ver assim a olho nu, é saudável, é seguro? Boa tarde. Boa tarde. Gente, a melhor recomendação é evitem olhar diretamente para o eclipse. Atualmente já tá bem difícil a gente conseguir os equipamentos adequados pra gente visualizar, vamos dizer, a olho nu, esse incrível fenômeno. Mas se você quiser realmente assistir com segurança, procure um site que é onde vai ser feita a transmissão do fenômeno. Evite olhar diretamente para o sol, porque até poucos segundos de exposição podem levar a alterações irreversíveis na visão e até a cegueira. E quando esse eclipse, né, anular-solar, tiver completado, vai ficar só aquela rodinha, aquele anel de fogo, né, entre, no caso, a lua, entre a terra e o sol, a gente vai ver só aquilo ali. A partir desse momento que o sol tiver com quase sua totalidade coberto, ainda é perigoso olhar? Sim, ainda é perigoso olhar, porque a gente vai ter a formação do anel de fogo, né, a gente não vai ter uma cobertura total do sol. Então, nessa parte que vai estar descoberta, ainda vai estar acontecendo a emissão da radiação ultravioleta, que é tão forte, se realizada pelo sol. Então, deve-se evitar olhar diretamente, mesmo que o eclipse esteja já em seu alvo máximo, né, no seu auge. E aí tem gente que comprou pra vender essas lentes específicas e com certeza nesses locais de observação vão comercializar. O que é que a gente tem que ficar atento? Que tipo de lente é essa? Meu óculos de sol pode ajudar, servir também? Infelizmente não, né? Atualmente a gente recomenda que seja utilizado o óculos de soldador com proteção número 14 ou superior, que inclusive aqui em João Pessoa esse óculos já está esgotado em toda a cidade. Então, não podemos utilizar aquelas chapas de raio-x, aqueles filmes de fotografias também não devem ser utilizados, nem óculos escuros, nem óculos normal, mesmo se eles contêm a proteção ultravioleta. Essa proteção ela não é suficiente pra bloquear essa radiação ultravioleta que fortemente é emitida pelo sol. Ok, muito obrigada pela tua participação e eu acho que a saúde vem em primeiro lugar, não é isso Samu? Que eu volto com você. Bacana, né? Que legal. Olha, eu tô, eu tô aqui com a secretária, a secretária de turismo, ela tá comigo, ela tá, doutora Rosália Lucas, doutora Rosália está por telefone, é isso produção? Rosália, 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 que beijo, Rosália, ter você falando agora, pensa numa felicidade que eu estou sentindo, Rosália, não é apenas porque você está comigo no ar, mas é porque João Pessoa está hoje em alta, o mundo inteiro está voltado pra João Pessoa, não é isso, Rosália? Boa tarde, Rosália. Muito boa tarde Samuca e todos que nos ouvem, né, e telespectadores. Rosália? Hoje eu pensou a capital que é a nossa porta de entrada da Paraíba, mas toda Paraíba terá uma visibilidade privilegiada, né, desse eclipse raríssimo, né, que está ocorrendo hoje, o presente do sol, na capital do sol nasce primeiro, nas Américas. Fui tomar um café quando eu saí daqui da rádio e passei pela orla, é, Cabo Branco, Tambaú, lotada de gente. E os hotéis estão lotados, é verdade, Rosália, que os hotéis estão todos lotados? Estão lotados a, a B e H paraíba, nosso presidente Rodrigo Pinto fez todo o...